Como que você implementa bons hábitos? Então, você quer ter um bom hábito, que seja dormir mais horas por noite, acordar mais cedo, quero me organizar, quero fazer meu planejamento semanal toda semana, quero me alimentar melhor, enfim. Vamos pegar esse exemplo do me alimentar melhor. Então, o hábito que você quer implementar é se alimentar melhor. Aí, você vai levantar. O que pode estar te atrapalhando? É pedir comida sempre, é fast food, é refrigerante, né? E, na sequência, o que você pode fazer de concreto e testar? Ter uma bebida alternativa fácil, aprender receitas fáceis e práticas, é cozinhar no final de semana e deixar congelado, ter comidas rápidas, porém saudáveis, tá? Então, você tem que pensar em soluções para você poder implementar. E uma boa prática sempre é associar um hábito novo, bom, a uma atividade que já faça parte da sua rotina, porque assim se torna mais fácil de fazer. Por exemplo, suponhamos que você quer aprender a meditar e você nunca consegue parar para meditar. De repente, você pode pensar assim, ah, quando eu for tomar banho, eu vou fazer uma meditação enquanto estiver tomando banho. Dá para fazer, sabia? Como você sempre vai tomar banho, espero, aí você aproveita que você já tem um hábito que faz parte ali da sua rotina e incorpora a meditação junto. Aí você pesquisa como que faz, como que fica mais fácil de você incorporar esse hábito ali, né? É uma coisa que não demanda que você tenha nada ali, a não ser o lembrete de fazer isso. Mas você pode pegar atividades que você já faz no seu cotidiano, que já são naturais, já são hábitos, para incorporar novos hábitos. Então, se, por exemplo, se você costuma levar seu cachorro para fazer as necessidades dele na rua todos os dias, tem algum hábito que você quer incorporar que daria para associar a esse? Tipo, de repente, houve um podcast de alguma área de desenvolvimento profissional, sabe? Então, é você pensar nas coisas que você já faz como hábitos e quais são as outras coisas que você quer implementar na sua rotina como hábitos que você pode meio que um colar no outro, assim. Ah, quero adquirir o hábito da leitura. Se você fala assim, Ah, eu quero ler mais, quero adquirir o hábito da leitura, tal, é muito abstrato. Quando você pensa nesse hábito, você tem que pensar, quando que você vai considerar que você incorporou esse hábito? Aí você pode dizer, Ah, eu quero ler um livro por mês até o final do ano. Isso já tem um indicativo melhor, mais claro, sabe? Do que você quer. Porque aí o próximo passo fica claro, que é, Ah, eu vou pegar na minha estante um livro para começar hoje e vou deixar do lado da minha cama para ler antes de dormir. Ou seja, o hábito que existe é você já vai para a cama dormir, não vai? Se você tiver do lado da sua cama o livro, a mesinha, um copo com água, marca-texto, uma luminária, seus óculos, sei lá, criar o ambiente para a leitura, pode ser que no primeiro dia você olhe aquilo e fale, Vixe, até parece que eu vou ler, porque estou exausto, vou dormir. Mas talvez isso te encoraja, por exemplo, não ficar no celular, porque você fala, Ah, está o livro aqui, deixa eu ler o livro. E aos pouquinhos, o livro ali te incomoda, porque você olha para ele todo dia e você fala, Caramba, deixa eu ler isso aqui. É como se você colocasse uma notificação no celular, só que não é uma notificação no celular, é uma notificação na sua mesa de cabeceira. Toda vez que você for dormir, você vai lembrar daquilo. E aí, quanto tempo leva para implementar um hábito? Depende do hábito. A repetição, ou seja, a frequência com que você executa uma atividade, é mais importante do que a quantidade de tempo. Então, por exemplo, você quer ler todos os dias, aí você vai fazendo um acompanhamento, Ah, mas esse mês eu li 10 dias. E aí, no mês seguinte, você viu que você leu 12 dias, já foi melhor. Então, assim, você vai fazendo esse acompanhamento para ver quando que está virando um hábito para você diário, realmente. E você vai comemorando esse progresso. Agora, se calhar de um mês, você fala, Putz, li dois dias, veja o que aconteceu. Porque pode ter sido um mês excepcional, que você teve muita quantidade de trabalho e realmente não deu. Mas, ou será que você deixou esse hábito de lado? Será que você tem que retomar ali os seus lembretes, os seus gatilhos ali para saber que você tem que fazer aquele hábito? Então, é uma ferramenta de análise. O hábito também tem que continuar fazendo sentido para você. Ou você tem que ressignificá-lo. Porque se você fica tentando incorporar um hábito que não faz sentido, você não vai ter motivação para colocá-lo. E eu amo essa frase aqui. Não importa quanto tempo vai levar para você implementar um hábito. O que importa é você praticar hoje. Ah, mas em quanto tempo eu sei que eu incorporei o hábito da leitura? Não importa, você leu hoje. Pergunte-se isso todos os dias. Isso é o mais importante. Todo hábito que você tem hoje levou um tempão até virar hábito. E a repetição vai tornar a atividade automática. E até lá vai levar esforço. Por isso que a gente tem que facilitar o trabalho do nosso cérebro tornando a situação de executar o hábito mais fácil para a gente. Como associando a um hábito já existente e por aí vai. Todo hábito até virar hábito precisa de lembretes. Esse ponto é fundamental. Então, assim, hoje em dia eu já sou acostumada a ler antes de dormir. Então, eu sou aquela pessoa que vai para o quarto. E é que agora minha estante fica no quarto. Mas antes eu falava assim deixa eu pegar um livro e levar para o quarto para ler antes de dormir. Mas antes de virar hábito talvez eu tivesse que fazer isso. Deixar o livro lá e tal, sabe? Então, você precisa identificar isso também na sua rotina. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.